Você tem noção o quanto você é forte? Eu sei o que eu sou, mas eu esqueço. Eu conheci essa menina que só me dedica amor aqui dentro. Oh, meu Deus. Eu não quero ver. Você é única, você é engraçada, você é divertida, você é única. Eu não vou prejudicar meus amigos, não me bota nessa situação. Me desculpa pra te dizer, mas às vezes eu sinto tu... Não, eu acho que eu tô protegendo você. Eu sinto você surfando na hora. Pois, acho que eu surfo. Se você estiver esperando da minha amizade, de passar a mão na cabeça quando eu discordar, a gente não é o mesmo. Eu tô dizendo que você chegar pra mim e falar pra mim é ok. Quando eu falo pros outros, eu não falo da mesma forma que eu falo pra você, não. Eu falo pra você de uma forma mais dura e falo pra pessoa de uma forma mais sutil. Eu sei o que eu falo, eu sou inteligente e eu não quero prejudicar meus amigos e meus aliados. Agora, se me colocar numa posição, achando que eu tô fazendo, deslizando, vai se lascar, porque aí é que eu não quero conversa. Não me volte. Não me volte. Porque, de verdade, é o que eu sinto às vezes. Pois, eu não vou passar a mão... Eu sou amiga. Eu quero o bem dos que estão comigo. E se o bem for dizer a você que eu não concordei, eu vou dizer. Porque às vezes é a pessoa... Porque a gente fala assim, eu não ouvi a situação, eu não ouvi. Então, eu não posso, pelo que eu tô falando. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que você, que eu sou muito mais sua amiga e que eu boto muito mais a cara por você nas coisas, que eu tô muito mais do seu lado, inclusive antes, e que você não viu o que eu sofri aqui. Eu não vou, eu não vou, eu não vou consumir. Eu não vou, eu não vou. Eu vou te amar. Eu vou te amar muito. Eu tô achando engraçada. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A verdade é essa. Quando eu for líder, eu boto você no paredá. Aí você vai ver. Eu vou te amar. A verdade é essa. Eu tenho uma raiva dela. Mas pra falar de mim, tu fala. Eu falo, mas eu te amo. Até quando tu acha que eu vou aguentar tu falando de mim? Pode não me falar de mim. Bem pouquinho. Obrigado por me lembrar tantas coisas importantes, por me ajudar a não me perder. Eu fiquei muito perdido aqui dentro. E mesmo eu te ferindo, tu ajudou eu a me reconectar. Ele vai me cortar. Clar. Du dol, du dol, du dol. Não, você é bom, Gil. Du dol, do dol. Eu te magicuei demais. O coração é lindo. Tu é, mulher! Sensacional! Você também. Tu é braba! Tu é nordestina. Você também, pai. E tu mostrou o porque tu tá aqui dentro. Que tu é braba. Vem Juliette, vem. Segura o B.O. Vamos fazer. Segura o B.O. Vem direto, vem aí. Tô indo pro confessionário, Thiago. Eu chegando com o meu B.O. Pula mais um pouquinho pra eu travar. Eu chegando com o meu B.O. Eu chegando com o meu B.O. no confessionário. E você também, muito importante, de verdade, por me aguentar nos surtos, por me entender. Eu ainda tenho as minhas doidices, né? Mas eu vejo o quanto isso foi importante pra me deixar leve aqui dentro. Sempre falando, sempre falando. Mesmo que eu ia ver, eu fui doido contigo. Tu falava, olha, tá me machucando, tá me doendo. Vou me arretar, não vou mais falar com você. Daqui a pouco eu tava atolado, 10 minutos depois. E mesmo com tudo, um nunca soltou o outro. A verdade foi essa. Mas não vacila, moleque de vila, moleque de vila, moleque de vila. Mas aqui, os três que estão são muito, meu amigo. Também, meu amigo. Eu também. Inclusive, quem ganhar vai me sustentar, eu tô logo avisando. Eu também já falei.